Fala pessoal, Neto aqui e mais um episódio de Mega Man X2, né, X2, e agora só que ficou o Magna Centípede, né, vamos lá, que vai ser dois bosses na verdade nessa fase, né, porque tem o Magna, o Magna e o Surge, que é o último dos X-Hunter, né, então vai tá tudo aqui agora, beleza, então vamos lá. É, no caso agora eu já teria a fraqueza, né, de dúvida desse chefe, porque eu já passei todos os outros, mas mesmo assim eu não vou usar, né, a arma dele, se não me engano, é a fraqueza do Crystal Snail, aqui tem essas luzes, ó, não sei se vai aparecer no vídeo, mas tem essas luzes que se você esquivar delas, você não ativa o alarme, tá, não que ativar o alarme seja muito ruim, mas pelo menos, né, vou tentar não ativar aí o mais stealth possível. É, ó, aqui em cima vai ter o, o Hearth Tank, né, da fase, você precisa da arma do, do, Flames Tag, né, a arma de fogo carregada, aí você dá o Dash, beleza, e pega o coração. O, o Sub-Tank também que tá faltando é nessa fase, e também é o mesmo esquema, você precisa da arma de fogo carregada, só que lá é um pouquinho mais longe, então você vai precisar dar o Dash no ar, e o tiro carregado. Mas não é, não é nada complicado, não, só que se comparado do, do Bubble Crab, que eu sofri pra pular naquele, naqueles topinho lá, né, é, até que é bem mais fácil. Mas é uma questão de sorte, estilo o Mega Man X1, né, você tem que pular, na hora que ele encostou na parede, acho que é aqui, ó, é, aqui mesmo. Então, vou já mudar aqui pra arma, é, eu tô, aperto Start, porque eu não, assim, eu não perco um tiro, né, e ó, só que eu falei, né, é, assim que você encostar, você já tem que apertar o, o, o pulo, é, bem rápido pra ele poder subir, ó, de novo, escorregou. Porque ele pega só num, 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 num tequinho da, da parede e já escorrega, né, então, vamos lá, de novo, bem na pontinha, ó, pulou, deu Dash, aê, e aí você pega o quarto sub-tank, né, o, é, tanque de energia, e pronto, né, agora vão ter, vai ter um sub-boss, e vamos lá. Esse sub-boss é o seguinte, se você usar a arma, é, Buster, beleza, você vai matar ele, tranquilo. Se você usar a arma aqui do, Wild Sponge, né, a, essa garra, é, é, é mais difícil de acertar, tá, tem que acertar bem naquela partezinha azul, só que, é, e eu tô tomando dano à toa aqui, né, é, só que é menos golpe, se você acertar um tiro carregado, então, acho que é um ou dois golpes, ó, tá, é, o tiro normal acho que são três, ó, pronto, acertei o tiro carregado, né, Mais dois golpezinhos que eu tinha dado, acabou, agora, se você vai do tiro normal, já complica um pouco, aqui vai ter as luzes de novo, aqui é bom evitar mesmo, tá, você, você pega pelo alarme, eu dei uma de louco ali, consegui passar, Porque aí evita, é, de uns blocos aqui começarem a cair antes da hora, tá, usa a arma do Bubble Craft carregada pra criar um escudo, e aí quando esses blocos baterem no, no Mega Man, eles já quebram, tá, aí você não tem problema, E ela tá, essa parte tá tipo um slow, né, mas isso é do, do emulador, do emulador não, é do jogo mesmo, tá, não é questão de emulador ou coisa, no, no console também dava isso, e aqui você tem a passagem do X Hunter, né, então vamos aqui enfrentar o Serge, o Serge não é difícil, tá, ele não é difícil, só que eu acho ele chato, porque você tem que ter uma sincronia pra, pra bater nele, porque ele pula, Eu não sei, eu acho meio chato de acertar ele, tá, porque ali ó, pode ver que tem um escudinho, tá, é, mais ou menos, é, mais uma vez falando, né, eu não sei se vai aparecer na gravação, mas, ele tem um escudinho ali, quando ele tá na, aqui, nesse pedestal, nessa plataforma, e ele põe as bombas, quando ele tá colocando a bomba, ele tá vulnerável, e quando ele pula também, ele tá vulnerável, tá, então é as duas chances de você acertar, As vezes dá pra você acertar até dois tiros seguido nele, mas, não é muito, não é muita certeza, tá, geralmente você vai acertar um, e o escudo defende o outro, procura limpar as minas aqui, que ele vai colocando de vez em quando, pra não te atrapalhar, né, e o objetivo dele é justamente esse, pode ver que o dano dele não é muito alto, mas, ele vai tentar ficar te batendo com a, A plataforma, e, ele fica pulando pra tentar te fazer cair nas minas, né, então, tenta sempre limpar as minas, quando dá, e acertar ele a maior, de vez possível, Essa primeira forma dele aqui, como X Hunter, ele é fácil, eu apanho, porque, é o que eu falei, né, eu não tenho, eu não tenho coordenação pra bater nele, né, porque o certo seria, é você dar o tiro, Aí, quando ele dá esse pulo, você já passa pelo meio, né, tem toda uma estratégia, assim, eu, faz muito tempo que eu não jogo o Mega Man X2, então, praticamente, eu tô, é, enferrujado, né, mas, o Sérgio não é difícil, Aí, na segunda forma dele, que eles vão ser, os X Hunter, eles vão ser, os chefes, né, das três fases, antes do Sigma, antes do boss final, é, aí, eles vão vir com uma outra forma, E o Sérgio, pra mim, é um dos piores, é, 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 o que, assim, aqui ele é mais fácil, lá ele é um dos mais difíceis, aqui vai ter outro subchefe, né, é, eu gosto de usar arma de fogo, Porque ela equivale a um tiro carregado, tá, um, uma buster carregado, e, ele é meio chatinho, ele tem bastante HP, ele lembra aquele robô que protegia a cápsula da, da armadura no Mega Man X, né, Ele, ele, tem muito HP, e, ainda é um pouquinho chato, né, porque ele fica pulando, ele sempre tenta ficar perto de você, usa a arma de fogo, tá, beleza, ó, tropou uma vida, Já ajuda, né, agora aqui o alarme vai disparar mesmo, então sai correndo, cuidado com o chão que cai aí, pra não, ir pra trevas, e chegamos no Magna Centibit, tá, O Magna Centibit, se você usar a fraqueza dele, ele é retardado, tá, assim, é, é a, é a arma do, da borboleta lá, o Silk Shot, acho, que é um, um tiro de lixo, Só que aqui eu vou usar a Buster, então, é, pode ser que complique um pouco, tá, porque, ele tem um padrão que, assim, começo é fato, tá, você vai acertar o tiro carregado, Até o tiro normal, arranca bastante, ele não tem muita defesa, esse chefe, é, só que, e até esquivar também, de um ataque dele, que ele joga umas, minas magnéticas, não é tão difícil, também não arranca muito, O problema é quando ele começa a apelar, que tem um ataque que ele te atrai, né, ele, 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 ele vai, tipo, te agarrar, ó, a, oita, deixa eu usar um sub-tank, Usar um sub-tank, né, tá, aqui mesmo, vamos, não vamos falecer, como aconteceu no Crystal Snail, É, ele tem, ah, esse ataque aqui, ó, ele agarra, pronto, agora eu não posso mais acumular tiro, e não posso dar dash, e o meu pulo começa a ficar mais curto também, E o meu tiro normalzinho, né, as bolinhas, é, tá mais lento, tá, mas como eu disse, ainda dá pra você ir atirando normal nele, que vai arrancar bastante dano, tá, O problema é que tem hora que ele apela nisso, né, então, ó, já puxou de novo, eita, nóis, Esse é o problema dele, tem um jeito de escapar, eu não lembro como que escapa, você dando dash, apertando pulo, tem um jeito que você, Eu sei que você tem que colocar na posição contrária que ele tá, né, tem que tentar correr dele, ó, três vezes, cara, O Mega Man deve tomar pedra agora pra pular, porque isso diminuiu o seu pulo, ó, já era, pegou mais uma vez, Agora eu sou um pedra, olha, não consigo nem subir na parede, é, o Mega Man fica pesado, ele não consegue usar o dash, ele não consegue dar tiro, Olha, agora eu consigo dar um tiro só, é um tiro por, por tela, né, então, agora complicou, mas ele tá morrendo já também, não vou... Aqui seria, ó, quando as bombinhas rodam, né, a hora que ela fala, para, você dá o dash, né, pra escapar, ou um pulinho, só, ele escapa, não é muito difícil, Vou usar mais um sub-tank aqui, porque já que ele apelou, né, também vou apelar, vamos lá, ó, agora ele fica, se ele ficar lá em cima, eu tô ferrado, né, Porque eu não consigo pular lá pra alcançar ele, acho que ele vai ficar, oi, beleza, vem aqui meu filho, não, sobe não, ele tá por dois tiros pra morrer, vai, ó, um, vai, parece de novo, parece de novo, aê, né, então, assim, usando a arma, a fraqueza dele é fácil, tá, mas, é, na Buster, depende da sorte, tá, Se você conseguir escapar desse ataque que ele puxa, né, que ele vai te infectar, aí fica mais fácil, então, é isso aí, né, pessoal, bom, passamos agora o oitavo, é, Maverick, né, Derrotamos o terceiro X-Hunter, né, e agora o próximo vai ser o Castelo do Sigma, onde a gente vai ter que enfrentar de novo os X-Hunter e o... e os chefes de novo, né, Ó, aqui o professor Caim falando que o Zero, que ele localizou, né, a Fortaleza, e que ele vai demorar um pouquinho pra ele, é, reconstruir o Zero e o Zero ficar em plena forma, beleza, né, o Zero só vai aparecer no final mesmo, Então é isso aí, não esquece de deixar o seu gostei se você gostou, se eu não gostei, se você não gostou, adicionar os favoritos pra ajudar na divulgação, né, sempre ajuda, Se você é novo no canal, se inscreve aí, é, não esquece de deixar nos comentários o que você achou, se você gostou, não gostou, é, dicas, sugestões, tá, Segue lá no Twitter e no Facebook, tá, que a gente sempre troca uma ideia, então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu e falou!